Bem-vindo ao Mesh Responde, o canal para você esclarecer suas dúvidas de projetos de subestações, estudos de proteções, montagem de subestações ou outras dúvidas que você tiver sobre sistemas elétricos. Pergunta de Anderson Alves. Se em uma manutenção preventiva da subestação o disjuntor apresentar defeito na hora de religar, posso retirá-lo e ligar sem o disjuntor até conseguir ou? Ou a subestação ficará desligada até conseguir um outro disjuntor? Não existe desligar a subestação porque o consumidor não vai poder ficar sem energia. Você vai fazer a retirada do disjuntor, vai bypassar o sistema e vai deixar que o sistema da concessionária faça a proteção de retaguarda. Vai comunicar à concessionária que o equipamento foi retirado por defeito e para reparo e a tão logo ele retorne, você faz um desligamento da subestação e retorna com o equipamento. Deverá ser feito um teste de operação pela proteção e operação manual para ter certeza que o equipamento está funcionando adequadamente. Esse foi o nosso Mesh Responde de hoje. Siga a gente em nossas redes sociais. Quando a gente abrir a caixinha de perguntas, não esqueça de deixar as suas dúvidas. E te aguardamos no nosso próximo encontro. E te aguardamos no nosso encontro.